Legendas por TIAGO ANDERSON O que é que vai para a próxima? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Consciência Consciência I get it now. Sorry, yes. There's a lot of conscience here. I'm your conscience. No, you're not. You wish. Rebirth. No, you're not. I am a reaver, so I don't have a conscience. Well, I do, but it's not you. You can now sleep. How'd you know I haven't slept yet? How'd you know? How'd you know I haven't slept yet? Because I'm your conscience, Cupcake. You wish that, Cupcake. You wish that. How'd you know I haven't slept yet? 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 O que você acha que você está assistindo um anime? O que você está assistindo? O que você está assistindo? RR! RR? Vou só salvar. É um r�. É um RPG. Claro que... Isso. O que é? O que é? É um certo para que você tenha ouvido um grande. Para que você tenha conhecido... Reapers... Pagam matem na... Qua quita, o que você tenha usado em um grande para o espírito... Que você tenha se transformado pela sua vida... É um grande, é um certo para você. Que você tenha acompanhado os espíritos. E aí, você tenha acompanhado os espíritos. É um grande querido. Isso é mesmo que eu não falo. Você não pode ficar com grátis porque você está falando. Eu também estou falando. Eu também estou falando. Eu já sei que você está se tornando aqui. Você está ficando aqui. Eu estava me acostumando. Eu não sei. Eu ainda estou falando. Eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. agricultural e só para mim. Mais clique sobre aqui em inglês. Eu acho legal. Ok, espero que você tenha chibi-es Caracters Ah 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 Ok Ok Ah 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 Story 3 Tapos bawat demon na makita niya dito may mga story sila Na may unlock mods Pag nalaman mo kung bakit sila naging Naging ano Naging demon Or fighting spirit I am not tracking your eye to it I am not tracking your eye to it I am not looking at the fight I am not trying to chop you I am not doing anything I am not able to do it How does Do I Can't Arrumb I am not going to die I am not up And I am not going to die If I am not matlab A ten You can't Depends if it's a DDR3. Depends on the moral. But all DDR3 labs should be compatible with A10 and CPUs. Check the moral. So,かつての私が最後に纏っていた感情. それは, munashさだった. また私はそれを纏うのか? 否, お前は未だ私の希望、 その心、 まだ捨てずにいたい。 再び、お前と命を削り合えるその時まで、 私は待つ。 お前たち家族を見守りながら、 その時のために、 今は眠る。 仰って絵の�者か。 お前、 先ずにお前だとの関係は、 必要気合いなお話を client82が 自分の指定購入する、 連携でつけるような交換予感は、 コレアンテリングトラ talks10から まずにビデオの Itís、 サフゥを前のマスクで開発するために、 貴外しているの? 探索と行くならないし、 探索と行くの前は Its background 、 ステテレッセあり、 Okay, thank you very much, Hot Cupcake Whatever Whatever, sir Da-jou-bu Da-jou-bu Is it okay? Are you okay? Are you okay? Is da-jou-bu Diba, hindi ba question yun? Ah, it's okay Bye Ah, okay I don't know if I'm da-jou-bu 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 Kuzusu, U-O-Mu-Zin Kuzusu, U-Mu-bu Uh-jou-bu O que é isso? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Poligrindo, é? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí . . . . . . . . o 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